Assim ó, assim ó Ae Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os mano, as minis, skatista, ladrão Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os mano, as minis, skatista, ladrão, vem Ho, ho, ho O central é o caralho O central é o caralho Oh, 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 oh Cajá Pode ir pra menor, deixa que eu represento Aqui Piracicaba, aqui seu jogo acaba Não sei quantos versos, mas tá ligado que agora eu sou perpés Fode pra moleque que aqui cê tá no B.O. Pode te matar, eu deixava com meu menor Você tá se achando muito, calma que eu acho que esse cara é vagabundo Aê, cê sabe, na rima representa, vai um terceiro não, nem precisa tentar Sabe que na rima eu faço com a esperança Esse cara é o adulto, mas na tua atitude de criança Fode pra menor, cê chamou eu de vagabundo Cê tá ligado moleque aqui, cê não vai conquistar o mundo Fode pra moleque que agora eu faço rap O trap que procede pra tirar o menor da best Eu faço minha disciplina, eu não faço nada Mano, eu só represento a minha quebrada Eu faço minha disciplina, represento a rima E fui conquistando carinhazinha, ainda é minha disciplina Fode pra menino, aqui eu te ensino a proceder Cê chamou eu de vagabundo, uma pergunta Cê trabalha do quê? Trabalho na rima, trabalho na conquista Você tem você só com uma rima Ei, você fala aqui de mim Eu trabalho lá no barjão da minha mãe Representei a rua, representei o atu Certo família Votação por ordem de rima, fechou? Vocês ouviram? E quem gostou das imas do meu parceiro Yugi Barulho? Registrado Quem gostou das imas do meu parceiro Wesley Barulho? Uou! Aí, vou pedir aqueles 50 centavos agora, hein? 50 centavos, por favor Aí Quem gostou das imas de Yugi Barulho? Uou! Quem gostou das imas de Wesley Barulho? Uou! É isso 1 a 0 Wesley, mas nem tudo está perdido Quem terminou? É isso, hein? Vem geral com a mão pra cima Vem geral com a mão pra cima Aí, ó Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental e vem Uou, 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 uou É na moral, eu amasso você aqui, é na central Eu bato mal, cê sabe que na rima você é um forçado É tiro de clock, é tiro na sua cadência Melhor cê ficar esperto, porque vai ter peso na sua consciência Vai ter peso na consciência menor, cê tá aí de marola Uma dica pra você, cê quer rimar bem? Volta pra escola Vê se cê aprende, cê tá ligado moleque, que cê aqui não tem manupente Eu vou ver na escola, eu aprendi na rua, apresentou essa cultura Mano, eu desisto, não, eu prossigo batendo nesse cara que tem mal cara de esquisito Pode ir pra então, olha só menor a arte, cê sai frustrado Pode ir pra moleque, sua caminhada é na rua, pode ir pra Cuidado pra não ser atropelado Eu não vou ser atropelado, eu passo na calçada Mano, essa daqui é minha mínima rara Eu bato em você, falo que eu sou menor Mas o menor que tá amassando você é aqui Amassando é o D, eu te passo a lição Isso aí menor é rua ou calçada Isso aí é contradição, cê tá ligado Então cê escolhe a rua ou é o outro lado Eu faço meu gol frio, você apanhando aqui pra mim Olha só mostrando que eu sou MC Ei, eu faço meu rap, eu faço ela aqui Bato em você, atravessei a calçada pra ver cadê você Tô aqui na sua frente, será que cê vai responder uma rima? É desse jeito mesmo, fazer uma melodia ou obra-prima? Fazer a poesia, cê tá ligado menor, você nunca foi cria Certo família? Ei, por ordem de rima, quem gostou das rimas de Wesley, barulho? Registrado hein, votou pra um, não vota pro outro no bagulho hein, tchau Tá maluco Barulho para Yugi 2x0 Wesley, Wesley tá na próxima fase Barulho para...